Olá pessoal, será que as pessoas consideram ainda a província do Namíbe como a terra da felicidade? Acompanha-nos. Consideras o Namíbe ainda como uma terra da felicidade? Infraestrutura e algumas dinâmicas, considero que sim. Está a progredir para a terra da felicidade, sim senhor. Agora, quanto alguns hábitos e costumes de pessoal interno, ainda falta muito para termos de felicidade relativamente a isso. Pode citar nos três pontos esterísticos que a província apresenta? O arco, nesse caso o arco, as polinas, e ainda temos a preia do sol. As coisas boas que fez o Namíbe como uma terra da felicidade? Bem, praticamente é aquela vontade das boas pessoas. O trabalho que eu tenho feito com tanta gente, são as que têm aquela forma de transformar o Namíbe em uma pérola do turismo. Até o ponto de vista, já não. Pelas coisas que têm ocorrido ultimamente na nossa província, há muita delinquência, há muito desemprego dos jovens, né? E por isso que não considero o Namíbe como uma terra da felicidade como antigamente. Você considera o Namíbe ainda como uma terra da felicidade? Não, não considero. Por que não considero? Porque, sinceramente, é impossível a nossa terra estar feliz, né? Uma vez que temos nossos irmãos assim, para passar essa necessidade na rua, e a maior parte dos jovens aqui, nós não temos emprego. Eu estou aqui com essas coletivas, mas nem porque são empregados. Nós não temos emprego e é impossível ter felicidade num sítio em que não é nosso. Sinceramente, eu vejo que essa província aqui não é nossa. 100%. Por que você considera 100%? O Namíbe, para mim, é a melhor província de Angola. Eu acredito muito no Namíbe. Para mim, o Namíbe é uma terra super próspera. As sejas desdenham por causa do deserto. Dizem que é uma província que não tem muita oportunidade, mas eu confio e acredito no Namíbe. E sim, é 100% a terra da felicidade. Poderiam necessitar alguns pontos turísticos que a província apresenta? Eu não conheço, mas dizem o Parque do Iona, né? A Cavite é mirável, o deserto. Temos agora as praias, que também são inexplicáveis, incomparáveis. E por isso que é uma coisa ou outra. Preciso conhecer mais. Por acaso, eu não conheço mesmo. Já vivo na minha há um bom tempo, mas não conheço. Infelizmente, mas tenho uma vontade de conhecer. Com mim, não é considerado. Tem que considerar ainda? A cidade onde anda assim? A cidade onde eu cresci? Ou por essa questão? Não só. Temos muito ainda por ver, aquecer. Eu, por exemplo, nasci aqui. E eu então não me vejo longe daqui. E dizem que aqui não é a cidade pra mim.